Atualmente o pavilhão São Pedro tem capacidade para acomodar 1.600 pessoas. Com a reforma e expansão em curso, a intenção é aumentar essa capacidade para atender um número maior de público, sendo os sanitários e a cozinha as prioridades nesse processo de renovação. Começamos com os banheiros, a parte de fora, para poder tirar os banheiros lá de dentro, porque onde estão os banheiros lá de dentro vai ser subida toda a cozinha. Então já foi feito o fundamento também da cozinha, partes, algumas faltam ainda, nós levantaram. Não vamos poder usar esse ano na festa, mas já temos aí bastante coisa feita do fundamento também da cozinha. Os banheiros parecem um caixotão aqui na frente, porque eles vieram para frente, tem o banheiro tanto masculino como feminino, na parte de baixo quanto para a parte de cima. Já foi feito o banheiro para os dois andares, porque depois do andar de cima, o pavilhão também vai ser puxado um pouquinho mais para frente, aqui a fachada dele, fazendo também com que caibam mais ou menos umas 600 pessoas na parte de cima. Podemos fazer um salão também, se o pessoal quiser usar para casamento, qualquer coisa, também janto, algum almoço, alguma coisa paralela a tudo que vem acontecendo aqui na paróquia, a gente pode estar usando também, então, essa parte em cima do pavilhão. E a cozinha de cima, ela tem acesso também ao pavilhão, por isso, ela tem acesso embaixo e acesso em cima. Então, por isso, ela vai ser feita entre o pavilhão e a churrasqueira nova que foram feitas. Então, ali no meio, será subida, então, a cozinha. Para a 92ª edição da Festa de São Pedro, em junho, a cozinha ainda não estará pronta, sendo disponibilizado apenas o novo banheiro feminino. Além das novas estruturas, que incluem um espaço mais amplo, nova cozinha e banheiros, a parte posterior do pavilhão também passará por modificações. Além de ampliar aqui na frente, fazer as cozinhas, fazer os banheiros, depois, na par de trás, entre o pavilhão e a rua, onde temos a feira, todas as quartas e sábados, entre a feira ali e o pavilhão, nós temos 16 metros. E nesses 16 metros de largura e mais todo o comprimento dele, nós vamos fazer todo o centro catequético para as crianças da catequésica, nós não temos mais espaço também no nosso centro catequético. Então, vai ser ampliado também o centro catequético, e também ao lado do centro catequético, a churrasqueira velha, nós vamos fazer a parte também social. Tudo que é social vai ir para lá. A obra iniciada após a festa do padroeiro no ano anterior está sendo realizada de forma gradual, à medida que os recursos são disponibilizados. Em breve, quem passar em frente ao pavilhão poderá ver uma imagem que será instalada no local. Na frente dos banheiros vai ser colocada uma imagem de São Pedro dentro do barco, e aqui na frente vai ser escrito o pavilhão São Pedro, bem bonito também, a fachada, queremos deixar bem bonita também a fachada do nosso pavilhão São Pedro. Então, tudo um projeto que a gente está fazendo aos poucos. Conforme vai entrando, a gente vai fazendo. Com a festa desse ano, a gente vai ver se consegue fazer as cozinhas e dar mais um passo se a gente tiver condição de dar. Mas vamos aos poucos, fazendo uma coisa de cada vez, conforme vai entrando, orando e organizando também o nosso pavilhão São Pedro, que já fazia tempo que estava sendo pensado de fazer uma reforma. Acabamos as reformas todas da igreja, acabamos também do centro de formação. Temos, claro, sempre coisa que surge para fazer, em todo lugar tem, mas queremos priorizar, então, agora, fazendo essas reformas parceladamente. Então, conforme vai entrando, a gente vai fazendo também o nosso pavilhão.